Música Estamos aí, Silke, Casanova, esquim novo. Se o tal novo tá bom. Tá tranquilo. Ipanema aqui sempre fui criando. Sempre. Comecei esquema aqui no posto 8. Que era um dos picos mais... Mais bagalados da época, digamos assim, né? Os que morrem. E agora tá morando aqui no frente, pô. Ficou animado. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL